Hoje estamos aqui reunidos falando do consórcio empreendedor, especialmente do consórcio Serizo, que reúne todos os municípios da região metropolitana de Sorocaba. É o segundo encontro com o objetivo de trabalhar a parte de compras públicas. Algo tão importante que vai fazer com que as nossas micro e pequenas empresas participem dos certames licitatórios e com isso faça com que os recursos recadados nos próprios municípios girem a economia local. Com isso a gente fortalece as nossas empresas locais, as micro e pequenas empresas e a gente faz com que o dinheiro circule no próprio município, gerando novas divisas, novos impostos, novos postos de trabalho, enfim, promovendo o desenvolvimento de cada um dos municípios. Acho que as políticas públicas desenvolvidas já com um trabalho muito grande pelo SEBRAE, agora com o apoio fortalecido pelos prefeitos, que tem que levar as políticas públicas para as melhorias das pessoas, no segmento saúde, educação, segurança. O fortalecimento econômico dos pequenos, dos médios empresários, na função da geração de emprego, de oportunidades e do fomento econômico local. Uma união importante, onde se trabalha eixos, eixos do desenvolvimento, dos avanços econômicos, de emprego. Através da economia nós vamos ampliar a arrecadação dos municípios, através desse mecanismo ter capacidade de investimentos em mais políticas públicas. A capacitação e a promoção do pequeno, do micro e pequeno empreendedor por parte do SEBRAE, ela é fantástica. E nós desenvolvemos um trabalho em conjunto, através dos consórcios, com a prefeitura, poder de fato dar um amparo para o nosso comerciante, para o nosso produtor, não apenas um amparo municipal, mas um amparo regional e até, muitas vezes, para além disso, daí vai dar a estrutura dele. É fantástico poder contar com o SEBRAE, com toda essa capacitação que vem. O SEBRAE se aproxima das cidades. Eu assumi a cidade e o SEBRAE já estava lá, chegando junto comigo. Quer dizer, olha só, um novo prefeito, vamos levar os nossos serviços lá. É fantástico. E agora, encontrar uma ação integrada, não apenas no âmbito do município, mas no âmbito regional e até para além disso, é fantástico. Porque é, de fato, fazer uma política pública voltada para o micro e pequeno empreendedor e uma política pública que funciona. O SEBRAE sempre tem políticas voltadas para os empresários e para os empreendedores e tem mostrado, com eventos como o de hoje, uma visão diferenciada com os municípios menores. No caso do Salto de Pirapora, uma cidade que fica um pouco à sombra de um município como Sorocaba, que é muito maior. Então, os nossos empresários, pequenos produtores, têm mais dificuldades mesmo de competir no mercado de trabalho e no mercado de fornecimento com os fornecedores Sorocaba. Então, o SEBRAE, através das suas consultorias e todo o serviço que presta para nós, tem conseguido equilibrar, de uma certa forma, essa balança que, por muito tempo, ficou desequilibrada, pendendo com uma força muito maior para cidades maiores, como é o caso aqui de Sorocaba. Mais uma vez, aqui em Sorocaba, no escritório regional, recebendo hoje os prefeitos da região, dentro do projeto do consórcio empreendedor, trazendo tudo aquilo que o SEBRAE pode estar contribuindo dentro dos consórcios para melhorar a vida daquele que tem negócio, daquele que está no dia a dia e tem a necessidade do apoio, tanto do SEBRAE, quanto das prefeituras, quanto dos consórcios. É uma política que vem mudar e transformar a vida de muita gente que o SEBRAE está fazendo conjuntamente com as prefeituras e, tenho certeza, será um sucesso. Foi gestado, foi programado, foi organizado para ser implementado nesse ano e, com certeza, vai transformar a sua vida, vai transformar o seu negócio e vai fazer desse seu negócio a grande fonte de renda sua e da sua família. Legenda Adriana Zanotto